Taz, por que ainda há tanta desconfiança do Congresso com relação ao arcabouço fiscal? Porque o Congresso é uma incógnita. A resposta é muito simples. Quem sabe o que é o Congresso brasileiro? Alguém sabe? Você sabe? Você sabe? É uma coisa muito difícil de saber. E nós estamos falando de um Congresso que foi eleito democraticamente, enfim, não estou aqui demonizando a democracia. A democracia é difícil, é muito difícil. Agora, essa sinalização, aí temos que fazer justiça quando o trabalho está sendo feito. Eu creio que o tal do arcabouço, que foi profundo, essa palavra eu não gosto para comunicação, mas já que ela pegou, o arcabouço, ele realmente foi explicado aí, ele faz sentido. Mesmo os ferozes críticos, eu não sei se vocês também estão sentindo isso, tem economistas assim louco para detonar esse arcabouço. Até esses caras não conseguem criticar coisas fundamentais que estão ali. Me parece que houve uma reação boa de capital estrangeiro entrando no Brasil, quer dizer, não houve uma fuga depois do que isso foi proposto. E Tebet e Haddad estão aí com agilidade, propondo ao Congresso, dando ao Congresso com agilidade uma chance de olhar para isso. Não vai ter a desculpinha de que não, entregaram para a gente muito atrasado. Eu acho que é para isso que sinalizou a Tebet que amanhã, terça-feira, isso vai chegar lá para esses rapazes e meninas do Congresso, que todos nós aqui amamos e elegemos, que queremos conhecer melhor, possam apreciar essa matéria. E tem mais uma incógnita que também é difícil de entender e eu passo para o Pondé. Por que as alas do próprio PT estão remando contra o Fernando Haddad? Ah, porque o Haddad, ele não é, como se fala, ele não é unânime no apoio dentro do PT. Inclusive, fala-se que a própria presidente do PT também tem conflitos com o Haddad, no sentido que o Haddad, acho que o Haddad seria o petista mais à direita. E eu tenho até, às vezes, pena do Haddad, eu vejo que ele está correndo atrás do prejuízo. E o PT nunca foi um partido fácil de você conduzir, em alguns momentos é um pouco raivoso nesse sentido. Mas eu acho que, no caso do Congresso, talvez o que esteja acontecendo é que o governo não conseguiu distribuir dinheiro o suficiente. Quem ganha mais? É, porque derrubaram a emenda de relator, o STF, no ano passado, mas todo mundo sabia que eles iam inventar outra forma. Eu acho que esse Congresso, que é, em grande parte, fisiológico, inclusive do Poderista de Apoio, ele ainda não tem clareza como o Lula vai conseguir fazer esse apoio, como que esse apoio vai ser monetizado, de que forma, e aí fica essa situação que o Lula está pisando em território um pouco pantanoso. Aliás, a Revolução Francesa chamava o centro de pântano, o centro é chamado de pântano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.